Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi espancado até a morte na madrugada de hoje na Cidade Nova, na Zona Norte. Segundo a polícia, o crime pode ter sido motivado por ciúmes. Nelson Melo da Silva, de 53 anos, foi encontrado morto nesta casa na Rua 1, por volta de uma hora da manhã. Ele era ex-companheiro de Marcela Oliveira, que atualmente vivia com um homem identificado como Ismael de Souza. Segundo os vizinhos, Nelson foi até a casa para tentar reatar o relacionamento, mas quando chegou foi surpreendido por Ismael e um amigo dele. Ela nem falou que o outro estava aí dentro. Ela se separou, ela me falou que ela se separou com o outro, aí não disse que ia arranjar ninguém. Acho que o outro veio atrás, que foi ele que era o concordinho com ela, o que morreu. Aí ela já estava com o outro já aí dentro, com ele e o marido dela de novo. E ele não sabia, acho que ele não sabia que o outro estava aí dentro. Então o outro morreu sem saber que ela tinha faltado com o marido dela. Aqui neste quarto, a vítima foi espancada até a morte. Ela teve o pescoço esfaqueado e os olhos perfurados. No chão, ainda dá para ver as marcas da violência. Muito sangue e muitas roupas espalhadas. Os suspeitos fugiram logo depois do crime. Já Marcela foi encaminhada ao 6º Distrito Integrado de Polícia para prestar esclarecimentos sobre a morte do ex-companheiro. Agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros trabalha para encontrar os dois envolvidos no caso. E você que está sem sinal de telefonia ou internet não está sozinho. Mais de 600 pessoas foram prejudicadas na zona sul da capital com o roubo de fios de cobre das empresas. A polícia prendeu uma das pessoas suspeitas do crime. Israel Ortiz da Silva, de 25 anos, agia na madrugada para não chamar a atenção. Mas não teve jeito. Moradores avisaram a polícia sobre os roubos dos fios de cobre, que no ano passado deram prejuízo de mais de 2 milhões de reais às empresas de telefonia, TV a cabo e internet. E o suspeito foi preso em flagrante às 2 da manhã desta quarta-feira, na Cachoeirinha. Se nesses últimos dias você tentou fazer uma ligação no celular, usar a internet ou mesmo a TV a cabo em casa e não conseguiu, você pode ter sido uma das mais de 600 vítimas desses furtos de fios de cobre que já se tornaram comuns aqui em Manaus. Os fios roubados na madrugada eram vendidos a sucateiros. Logo após a retirada, ele leva para um local ermo, um local seguro, queima esses cabos retirando o cobre. Ele vende possivelmente para sucateiros, pela quantia de 15 reais o quilo. Em janeiro desse ano foram registradas pelas empresas de telecomunicações em Manaus 58 ocorrências de furtos de fios de cobre com prejuízo de 216 mil reais em apenas um mês. Se acusado, Israel pode cumprir até oito anos de prisão por furto qualificado. E a polícia agora quer encontrar os sucateiros que compravam o material roubado. A polícia fechou uma oficina que fabricava armas caseiras na zona norte da capital. Vários materiais e munições foram apreendidos. As informações com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, foi através de denúncia anônima que as equipes da Secretaria de Junta de Operações chegaram até o suspeito identificado como Mário Wilson, evangelista Azevedo. Ele fabricava armas artesanais na metalúrgica dele, no Tancredo Neves, na zona norte, como este fuzil artesanal que aparece nas imagens. Nossas equipes da Secretaria de Junta de Operações foram até o local, fizeram um levantamento rápido e identificaram o Mário Wilson, de fato, como sendo o autor dessas adaptações. Ele estava adaptando, preparando armas caseiras para disparos de calibre 12 e 556, que é o fuzil. Além da arma caseira, foram apreendidas munições de calibre 556, ponto 40 e cinco cartuchos de calibre 12. As pessoas que encomendavam os armamentos já estão sendo investigadas. Os autores da encomenda ainda estão sendo investigados. Ele fez anúncio através do LX, foi contratado, mas nossas equipes chegaram e já fizeram a apreensão do produto. E agora o desencadeamento dessa prisão é que a gente vai chegar aos autores do pedido dele. Mário Wilson estava em liberdade condicional por tráfico de drogas e agora deve ser autuado por posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito. Eu volto com você no estúdio. O número de pessoas que vão às urnas este ano no Amazonas pode ser maior do que as eleições passadas. Segundo uma pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral, o Amazonas é o quarto estado com maior crescimento de eleitores no país. A cada eleição aumenta a atenção com o futuro político do país e com o crescimento da população, o número de eleitores pode ser maior em 2018 aqui no Amazonas. Esse número é incrementado principalmente por jovens que, empurrados pela taxa de crescimento de idade, fazem com que eles sejam obrigados a se registrarem na justiça eleitoral. Segundo o IBGE, de 2010 a 2017, o número de habitantes aumentou 670 mil. Hoje, a população amazonense passa dos 4 milhões. Só em Manaus a cada ano nascem cerca de 42 mil crianças. Além disso, o crescimento dos migrantes também contribui para as pessoas irem às urnas este ano. De acordo com uma pesquisa do TSE, o Amazonas foi o quarto estado brasileiro com o maior crescimento de número de eleitores entre 1998 e 2004. Já o Tribunal Regional Eleitoral diz que nos últimos sete anos o número de eleitores aumentou um milhão. Isso deve-se bastante a uma busca maior dos eleitores entre 16 e 18 anos, aqueles cujo voto era facultado. A gente tem buscado mais esse alistamento, por vezes motivado pela entrada nas faculdades públicas que é exigido e a gente acredita também pela maturidade política. Hoje são mais de 2 milhões 361 mil eleitores e para atender a demanda do estado, o TRE intensifica os trabalhos. O TRE faz ações indo principalmente nas comunidades rurais, aquela na qual o poder público não alcança usualmente. Nós fazemos ações de cidadania indo até lá, por vezes em aldeias indígenas, buscando cadastrar então esses eleitores que lá estão. O governo do estado vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra uma lei que prejudica o polo industrial de Manaus. É aquela sancionada pelo presidente Michel Temer ano passado, que dá a outros estados o direito de conceder incentivos fiscais às empresas. É assunto do ano passado? Já a preocupação mais que atual. Em 2017, o presidente Michel Temer sancionou uma lei complementar que dá a outros estados o direito de conceder incentivos fiscais às empresas. A mesma coisa é que nós que declaramos o imposto de renda, a Receita Federal pega um de nós sonegando imposto e ao invés de cobrar o imposto devido mais às multas, como acontece conosco, não, você está fazendo errado, mas você pode continuar fazendo errado por mais 15 anos e depois a gente corrige. Então, é uma vergonha. A lei que retira a exclusividade do Amazonas em conceder benefício fiscal sem precisar consultar os demais estados é uma ameaça e tanto ao polo industrial de Manaus. O que causa impacto é a insegurança jurídica, que essa lei procura resguardar certa segurança aos estados que estão fazendo uso dessa concessão indevidamente. E tira, sim, a competitividade do modelo Zona Franca. O modelo Zona Franca está calcado em incentivos fiscais. A Procuradoria Geral do Estado vai questionar essa lei no Supremo Tribunal Federal, porque além de prejudicar o polo industrial de Manaus, ela também fere a Constituição. A bancada federal em Brasília tenta se mobilizar para reverter o cenário ruim. Esses estados acabaram concedendo benefícios fiscais sem a autorização do CONFAES, que é o Conselho Nacional da Fazenda. E isso no país, portanto, é um ato inconstitucional. E é desta forma que penso que o Supremo irá analisar as ações que lá estão, provando que essa legislação aprovada no Congresso Nacional é inconstitucional. Os benefícios que a Zona Franca de Manaus dá estão na Constituição Federal. A mudança pode aumentar o número de desempregados, que hoje chega a 287 mil pessoas no Estado. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você. Legenda Adriana Zanotto